Olá galerinha tudo bem vou fazer uma demonstração do veículo top que chegou aqui na loja sensacional vem comigo ó vou mostrar para vocês esse mob olha o design desse carro olha olha o design desse carro os pneus novos tá é o mob completo drive tá olha o interno desse carro tá gente sensacional é um carro aí ó popular você pode pegar sua família e com uma balada você pode pegar sua família um passeio viajar é um carrinho muito funcional direção elétrica tá olha o interno desse carro você viu que lindo maravilhoso olha 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 a linha traseira do carro sensacional um carro bem descolado e eu vou falar para vocês aqui ó tá aqui na credicar veículo você vai encontrar veículo nessa qualidade tá meu nome é Ricardo rua Dom Pedro primeiro 275 venha para credicar veículo estou aqui de braço aperto esperando por você